Olá, pessoal! Hoje estou numa noite muito especial. Daqui a pouco estarei com alguns companheiros, onde anunciaremos oficialmente a minha candidatura a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou preparada, estou preparada para fazer o melhor com o nosso clube. Podem acreditar? Olha, gente, juntos pela mesma paixão. Avante, palestra!